Perfeito Salve rapaziada, aqui ta falando o EBSniper Game E hoje, eu tenho um vídeo um pouco diferente Eu vou ensinar vocês A como vocês podem criar suas próprias fugas Seja no Dash, seja em outro servidor Lógico, no qual esse servidor tem que ter OPG liberado Como é o caso aqui no Dash Então, se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreve no canal E vamos embora Bom, basicamente vocês tem que saber o que mano O básico, o básico é o seguinte Vocês não podem fazer aquilo no qual não estão acostumados Então, a primeira dica é Cara, não tente fazer algo que você não treinou Entendeu? Eu vou dar mais tempo aqui, dessa fuga aqui Basicamente Essa fuga aqui, eu criei ela Basicamente Antes da atualização dos veículos Eu tinha uma Z1000 e eu pensei Cara, será que eu posso subir aqui? E ai, tentei Tentei, tentei Até que mano Até que uma hora foi Saca? Mas não foi do dia pra noite né Tanto que eu já tentei fazer essa fuga aqui várias vezes em live E nunca deu certo né Porque basicamente eu criei a fuga Só que não treinava tanto Entendeu? Ai na hora H né Na hora de testar a fuga não funcionou Então a primeira dica é essa É você não tentar fazer algo que você não tem o costume Então Ao criar uma fuga Você deve treinar ela Até você ficar bem Até você conseguir fazer ela de boa Tá ligado? Como se fosse algo da sua rotina aqui no dash E a segunda dica É bem parecida com a primeira Que é basicamente Quando você for criar A fuga É legal você saber o que você pode fazer e o que você não pode Não o que você não pode não pode Isso também Porém o que você consegue fazer Tipo Na sua visão Você consegue subir aqui? Você consegue? Eu consigo Eu consigo ter a noção De que Eu consigo vir aqui ó E fazer essa fuga Se a polícia vir Eu tenho uma noção De que eu consigo executar essa fuga Tá ligado? Então A dica é essa mano A dica é você testar Criar a fuga Que você consegue fazer Que você tenha noção De que você consegue Saca? Eu quase caí aqui Mas eu consegui O importante é esse Então Ao criar uma fuga Você tem que ter a plena noção De que Cara Eu consigo fazer aquilo Eu consigo criar aquela fuga Tá ligado? Porque ai Ao criar Não basta só criar né Como eu falei na primeira dica É você criar a fuga E continuar treinando 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 Pra quando você for fazer Você ter a plena noção De que Vai vir em gun Vai vir em viatura E você vai conseguir Dar fuga Beleza? E a próxima dica é o seguinte mano A próxima dica é É você ter a noção Da onde você tá fazendo isso né Tem muito PG exagerado aqui no Dash né Você tem que meio que saiba O que você tá fazendo Pra não rampar em um lugar muito grande E ai os caras te levar de fora né Então muito cuidado com isso ai Basicamente Isso aqui não foi nem uma dica Foi mais uma Uma adendo mesmo tá Mas a próxima dica que eu julgo Ser uma das mais importantes É o seguinte É você ter a mentalidade de criar as fugas Tá ligado? Não se limitar muito a rampa Não se limitar muito a beco Basicamente É o seguinte É você olhar pra um lugar E falar Mano eu consigo criar uma fuga ali Eu consigo passar por ali Porque é basicamente assim que eu faço Eu bato o olho no lugar E eu falo mano Acho que eu consigo criar uma fuga por ali Saca? Vamos pegar um exemplo aqui ó Deixa eu ver aqui Saca? Se você tiver a consciência que a sua moto consegue subir E que você consegue meio que rampar ali entre aspas né Sabe o que é pior? Não tô nem com droga aqui Vieta Rapaziada eu voltei aqui Já dei fogo dos policia né Felizmente Então como eu tava dizendo mano A parada é você saber se você tem a capacidade de subir ali E a sua moto também Não adianta você ter uma fuga super daora Tá ligado? No qual a sua moto não consegue subir Saca? Então eu tenho a consciência que eu consigo passar por ali E eu tenho a consciência que a minha moto também consegue Então é basicamente assim que você cria uma fuga Entendeu? Você tem a consciência do local onde você está Tem a consciência do que você consegue fazer E também tem a consciência da moto que você tá usando Entendeu? Eu tô com a J6 Tá? É a segunda melhor moto do jogo A primeira é a Z1000 Lógico Mais velocidade Mais potência e tudo mais Mas enfim É basicamente isso Eu acredito que eu consigo subir aqui Né? Vamos demonstrar agora A moto não conseguiu Você viu que a moto subiu de boa Eu tô parado aqui na rampa agora Tá ligado? Se eu soltei o freio de mão aqui ó Ainda assim consigo subir de boa Saca? Então a parada é isso mano Não tem segredo não Tá ligado? Depois desse vídeozinho aqui ó Já corre pelo Deshing aí Pela cidade do Deshing Vai atrás de fuga Tá ligado? Com o tempo Com o tempo Com a experiência Você vai conseguir fazer isso de forma natural Igual eu faço Eu olho pra um lugar E eu imagino Cara eu consigo rampar ali Eu consigo criar uma fuga Eu consigo Tá ligado? Vamos demonstrar em outro lugar? Vamos demonstrar? Então a parte boa de você criar uma fuga É que na maioria das vezes O Gun Quando vier né? Não vai saber a fuga que você vai pegar Ou seja Quando você executar a fuga que você criou Treinou Se especializou naquela fuga Muito provavelmente O Gun não vai conseguir ir atrás né? Ou vai bater Ou vai cair alguma coisa Saca? Então É... Eu tô nessa nova fuga que eu criei Tá? Já demonstrei lá um vídeo atrás Alguns vídeos atrás né? Saca? Que é basicamente o seguinte Aqui Você entra nesse beco aqui ó E aqui você vai percebendo que tem meio que um voucher aqui né? Uma brechazinha Tá vendo aqui? Esse lado aqui do lado direito Então Aqui é o seguinte Aqui se eu for de forma normal Só tem essa saída daqui né? Então A viatura pode muito bem me enguiçar ali Fechar e tacar um teio né? Então eu não quero que isso aconteça Então a parada é o seguinte Você vai fazer o que? Você vai entrar aqui ó Você vai entrar tudo escorrendo tá? Não para Você entra aqui ó E aí Você tem duas opções Ou você cai ali embaixo né? No vídeo foi isso que eu demonstrei Saca? Ou então você pode rampar ali Entendeu? Na rodovia Só que o problema de rampar na rodovia É que você fica meio que visível para quem tá embaixo né? Se tiver uma viatura vindo aqui de baixo aí Passando por essa rua Meio que pode ver você Mas de qualquer forma Embaixo também você vai ficar menos visível Tá? Mas se a viatura estiver passando ali Naquela ruazinha ali ó Tá vendo? Do lado daquele porte vermelho Ele meio que pode te ver também Entendeu? Então aí você tem que tomar decisão na hora Entendeu? O que você faz O que você não faz Saca? Mas eu Eu Pra mim tanto faz viado Pra mim tanto faz Porque eu não tenho só uma fuga guardada Por isso que eu sempre treino várias fugas Saca? Mas basicamente Mas basicamente quando você se especializar nas suas fugas Meio que treinar não vai ser mais tão necessário assim Entendeu? Porque você já vai ter manjado de tudo Já vai ter executado tudo né? Então eu diria que a parte mais difícil é no começo mesmo No começo e é isso mano Vamos demonstrar aqui ó Eu acho que eu vou tentar rampar em cima da rodovia Vai Vambora Pronto Fuga executado Entendeu? Lembrando Lembrando Que o ideal é que você tem sempre mais de uma fuga Tá? Porque possivelmente só tem um Às vezes não vai bastar Entendeu? Basicamente Porque às vezes pode vir um gama um pouco mais habilidoso aí E aí infelizmente cara Eles podem vir atrás de você Mesmo você executando aquela fuga perfeita Que você julga ser maravilhosa né? Então o ideal é Criar fugas Treinar Mas porém ter mais de uma né? Pra caso uma funcione a outra funcione Saca? Basicamente Entendeu? É isso Então o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Espero que tenha ficado esparecido Né? Se tiver alguma dúvida Deixa na descrição do vídeo Na descrição dos comentários E é isso Valeu, falou e nóis